Anteriormente em sobrevivendo 300 dias em um apocalipse zumbi... Quem que é você pra falar dele? Filo da mãe! Ah! Vem pra briga! Ai! Ai! Para! Para! E agora? O que que você tem a dizer? Tá subindo muito o Guga! Me ajuda, velho! Atira nele isso também! Tá, então a gente vai atrás agora do pé de pano. Tá. É, ele tá lá. Vamos nessa. Galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Já bora bater a nossa metazona de 10 mil likes, que eu sei que vocês conseguem, vocês são demais. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir uma coisa pra vocês. O primeiro link da descrição vai ser um vídeo de uma campanha, de uma segunda campanha que eu fiz pro canal de World of Tanks. Dá uma olhadinha lá, tá muito divertido o vídeo, joguei eu, o Rafa e o Guga. Entra lá no vídeo, deixa o likezão nele também e baixa o jogo que é muito divertido. Beleza? Muito obrigado a todos que vão acompanhar e continuem com o vídeo. Bom, deixa eu pegar essas galinhas aqui também, né Guga? Porque a gente não pode ficar sem comida, não importa o que seja. Vamos, cara. Vamos, 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 que a gente tá atrasado antes que eu escureço. Tá, você vai me mostrar onde é que tá o pé de pano então, né? Sim, cara. Sim, pela décima vez. Olha esse cachorrinho aqui, velho. Vamos! Calma, velho. Eu tô triste, eu lembro do meu cachorro. Vamos. Calma. Você é louco de tentar atirar no cachorro? Vou te dar um cascudo. Vamos logo. Vou te dar um cascudo. E é bom mesmo que você tá me levando pro lugar certo, viu? Se você tiver tramando qualquer coisa, você tá ligado que você vai levar um cascudo. Aí, na moral, na viagem inteira você vai ficar falando desse jeito? Vai ficar falando desse jeito? Tá bom, tá bom. Fica tranquilo, tô de boa. Eu só tô tentando descontrair, né? Quebrar o gelo. Que gelo? Enxugar o gelo, enxugar o gelo. Porque tá complicado, né, velho? Não adianta. A gente tem que, pelo menos, tentar ser um pouco de amigo, né? Mesmo... Tá ligado, né? Tá ligado o quê, cara? Se liga. Aham. Medrô desse jeito aí, mano. Me mostra logo onde que é o bagulho, vai. Para de enrolar. 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 Você que enrola, velho. Mas como que é essa parada? Você falou que era numa base do seu chefe? Não é a base principal dele, então? Não. Não, não é. Então ele provavelmente não vai estar aqui, né? Eu não sei. Eu acho que não. Mas ele dificilmente fica. A parada é que eu preciso te perguntar um bagulho antes. Você tem medo de altura? Ah... Por quê? Por quê? Porque o negócio é alto, mano. Tá. A gente vê na hora lá. E aí? A gente chega hoje ou nem? Tá. Esse prédio aqui, cara. Calma. E ó, já vou te avisando que é perigoso pra caramba, hein? Ah, por quê, né? Por quê será? Eu já tô ouvindo. Eu já tô ouvindo e já tô ouvindo. Ah, Guga. Você também, né? Você quer me ferrar de pieja, velho? É o jeito que ele gosta de fazer, entendeu? Não tem muito o que fazer, não. Mas é pra quê isso daqui? Pra quê que ele tem tanto isso de zumbi dentro da casa dele, velho? Cara, você vai descobrir depois. Enfim, o pé de pano eu deixei ele lá em cima. Lá em cima? No último andar? É. Ah, mano, você tá atirando. A gente vai ter que passar por tudo isso de zumbi. É isso aí, meu amigo. Tá, e você vai me ajudar, né? Você não vai ficar moscando, não. Vamos, cara. Tá preparado? Não, não, não. Calma. Vamos ser esperto. Vamos abrir... Pelo menos esses daqui a gente consegue pegar por aqui. Vai, vai, vai. Bate neles também. Tá bom, calma aí. Calma aí. Bora, 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 bora. A gente tem que aproveitar antes que tá... Aproveitar que tá de dia e que tá cedo e a gente consegue pegar eles. Cuidado! Tá, tá. E aí? Tá, esses zumbis também. Faz sua mágica aí, meu parceiro. Faz sua mágica. Me ajuda, caramba! É, que se depender de você, né? É capaz de você matar a gente. Você tá... Não gasta tanta transmunição à toa, não. Pega eles na porrada também, mano. Tá bom. Vai, falta só mais... Tem mais um aí? Tem mais um aqui no canto, ó. Tem mais um aqui no canto, mas não consigo pegar. Eu vou abrir a porta pra ele. Vai. Vai, 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 vai. Pega. Boa, 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 boa. É, nossa. Aí sim, caramba. Teamwork, mano. Trabalha em equipe. Ei, calma lá, hein. Cada um, cada um, hein. Ah, que ótimo. Cada um, mano. Tô tentando ser seu amigo e você não deixa também. Você não consegue entrar, né? Aí, bora. Fica quieto, cara. Tá, pera aí. Vamos dar uma olhada nesses baús. Não tem nada, né? Que a gente poderia levar de interessante. Aproveitar que esse cara tá ferrando com a gente. Ixi, mano. Tem um buracão aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu tampar esse negócio aqui, velho. Eu vou tampar esse negócio aqui porque vai saber se cai zumbi lá de cima, mano. Olha, tem um aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você, Guga? Aqui, aqui, cara. Calma! Tá, tá. Eu não quero me perder de você, né? Ué, Teamwork? Falhação. É, sinceramente, eu tô com medo. Tá bem. Tá, eu vou ficar com a taxa na mão aqui pra gente conseguir bater mais de boa. Quebra essas pedras aqui pra mim. Pega a picareta aí e quebra pra mim. Vai, cara. Vai. Eu tô sem picareta, cara. Ah, você também, mano. Tá, vamos aos poucos então, porque aqui eu tô ouvindo que tem muitos zumbis. Mas, cara, qual que é a ideia desse maluco? Ele é mais malucão que aquele cara do estágio, pelo que você falou, né? Muito mais, velho. Muito mais. O maluco, ele tem zumbis como defesa dele, velho. É, ele tem tudo, cara. Aqui tá de boa. Aqui esse andar tá de boa. Aqui esse andar tá de boa. Acho que tem mais a galera lá em cima, né, velho? Olha, tem um monte de aranha aqui também. Esse maluco é doente, velho. Para, mano. Por que você trabalha pra ele, Guguinha? Ah, é complicado. A história é complicada. Digamos que eu devo um negócio pra ele. Vai. Abre aí. Calma, calma. Vamos devagar. Trabalha, mano. Calma, eu tô indo, velho. Mas depois você vai se ferrar com ele, que você tá acabando com as defesas dele. Vai, cara. Eu... Depois eu lido com ele. Tá, tá. Calma, eu tô com medo, velho. Tem muitos zumbis aqui em cima, pelo que parece. Tem muito barulho, velho. Deve ter mesmo, deve ter. Tá. Mano, abre só um. Aí. Vai, 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 vai. Aqui. Nossa, tem muito. Tem muito. Desce, Guga. Desce, Guga. Tem muito, tem muito. Desce, Guga. Desce, Guga. Calma, eu vou te pegar. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Peraí, peraí, peraí. Peraí, eu preciso comer alguma coisa. Come, vai. Fica de boa. Caraca, eles estão até com os esqueletos. Tô só ouvindo os barulhos, mano. Olha lá. E qual que é a brisa desse prédio também, mano? Que só dá pra subir pra um lado, velho. Mano, mas parece que agora a gente tá ferrado, porque... Ah, deixa eu fechar aqui também. Porque o barulho que eu tô ouvindo tem muito passo em cima da gente, velho. Abre e deixa vir, mano. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que tem muito zumbi aqui em cima. Eu vou abrir um buraco e vou jogar granada. O que você acha? Tá, boa, vai. Manda ver. Tá, tá. Boa, 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 boa. Ai, meu Deus do céu. Ah, não sei, viu, Guga. Eu acho que não vai dar certo, mano. Mano, vai. Você acha? Será que eu taco lá dentro da granada, mano? É que tem muito zumbi lá. Cara, pode ser meio perigoso, hein, mas vai. Não, é porque eu posso tentar tacar no meio deles ali, ela ficar lá, mas pode ser que ela volte e pegue na gente, tá ligado? É, tem grande chance de voltar e pegar na gente, pra falar a verdade. Faz o seguinte, desce um andar aqui, eu vou tacar e vou descer correndo. Já fica aí na escada. Fica aí na escada, fica aí na escada. Tá, eu tô na escada, eu tô na escada. Eu vou tacar lá e vou ver se vai dar certo, beleza? Tá. Beleza, eu vou tacar. Ai, caraca. Ai, caraca, eu acho que não acertei o buraco. Ai, desceu. Acho que não acertei o buraco. Ah! Pegou alguns. Pegou alguns. Será? Na verdade é, pegou alguns. Olha, ela explodiu aqui embaixo da fumaça dela aqui, velho. É, não pegou nada, não. Mas você não ouviu o barulho de zumbi no fundor? Ai! Ah, eu acho que só foi um sustinho mesmo pra eles. Será? Eles se assustaram com a gente? Eu acho que sim. Mano, vamos matar os que der aqui, velho. Vamos matar os que der aqui na escada. Tá, vai pegando aí, vai pegando eles também. Bora, 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 Guguinha, bora, Guguinha. Vai, 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 vai. Ah, velho. Pior que é muito zumbi, mano. E eu tô ouvindo que tem mais... Ai, caraca, eu tô quase acertando, velho. Mano, faz o seguinte, faz o seguinte. Abre um cubinho a mais aí. Você acha? Vamos deixar eles descer. Você tá com munição aí? Eu tô. Vai. Confia. Tá, carrega agora. Carrega primeiro aí, então. Vai. Vai, eu tô pronto, eu tô pronto. Você tá pronto? Aham. Eu acho que eu não tenho mais munição da 12, eu não tenho, velho. Ah, velho, eu tô com medo. Vai, essa é a hora, essa é a hora, vai. Tem certeza? Confia. Tá, eu vou abrir um lugar. Eu tô com um arco e flecha. Vai. Boa, bora, bora. Vai pegando. Vai, tira também, caraca. Ai, ai, ai. Tá descendo muito os Guga. Tá descendo muito os caramba. Ai, vai, vai. Pode descer, pode descer. Vai, vai, vai. Pega eles. Pega eles, Guga. Ah, acabou, acabou. 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 Foge então. Foge, desce, desce, desce. Desce a escada. Desce a escada, Guga. Não tô, não tô, eu tô preso. Eu tô preso. Caraca, Guga, você é muito burro, velho. Ah, tá surgindo uma lua sangrenta logo agora, velho. Desce, desce, desce. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Beleza. Eles tão descendo um pouquinho agora. Ah, eu tenho mais bala. Tá, beleza. Eu vou ter que usar minhas flechas agora. Agora que você fez eu abrir, você tem um bloco, um ponto bloco ali pra fechar, velho. Mentira, eu tenho bala sim, eu tenho bala sim. Tá, pega aí. Bora, 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 bora. Tira na cabeça, mano, tira na cabeça que é mais eficiente. Calma, cara. Calma. Ah, eu tô com nervoso, cara. Não tô enxergando? Eu não tô enxergando. Deixa eu botar uma tocha aqui no chão. Bota uma tocha aí. Aê, agora sim. Boa, 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 boa. Deixa eu ver como é que tá. Cadê? Olha aí, vai lá você primeiro, eu sei que fez toda essa cagada. Tem um aqui, ó. Vai, 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 pega. Boa, boa, boa. Tá, vai um pouquinho mais pra cima e coloca uma tocha lá. Tá, botei a tocha ali. Boa. Vai, Guguinha, vai, Guguinha. Ah! Cuidado com o zumbi aí na tua cara, velho. Ah, tem zumbi, mas tem zumbi aqui. Sai daqui, zumbi. Vai, vai, vai. Trai eles pra cá, trai eles pra cá. Tá, beleza. A gente, o esquema é pegar um por um, mano. Tá, tá. Vamos com calma, velho. Ainda mais que começou a lua sangrita agora não vai ser uma boa ideia, velho. Tá, calma aí, calma aí. Deixa eu comer alguma coisa aqui. Tá, beleza. Acho que com os zumbis nesse andar a gente acabou, vem. Eu acho que sim, acho que sim. Acabou, né? É, pelo jeito não tem mais zumbi nesse andar, não. Show. Ah, velho. É, mano. Eu acho que na verdade, Guguinha, pelo que eu tô ouvindo tem muitos zumbis aqui nesse andar de cima também. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar a noite passar, velho. Tá, tá. Não vai dar muito certo. Tá trancado aqui, né? Tá, tá fechado, tá fechado. Deve ter muitos zumbis lá em cima, eu tô ouvindo, velho. Tá, vamos... Ainda mais os zumbis que vão nascer em cima do prédio, né? É, verdade, tem isso mesmo. Tá, a gente só não consegue dormir por causa da lua sangrenta, mas vamos ficar aqui parado em algum canto e a gente espera, velho. A gente esperou o dia amanhecer desse lado aqui, vem pra cá. Tá suave. Acho que o sol vai nascer naquele lado ali, então vamos só ficar esperando. Vamos só ficar de butuca. É. Nossa, tem muitos zumbis lá. Tem zumbi lá fora, você tá vendo? Tem. Não consigo enxergar nada, velho. Tudo aqui embaixo. Meu Deus, agora que eu tô vendo, tem uma galera subindo nas árvores ali, né? É, ainda bem que eles não quebram o vidro ainda. Ainda bem, né? Já já eles vão poder quebrar. É. Tá, vamos esperar amanhecer e amanhã a gente resolve esse bagulho. Tá, Guga, finalmente amanheceu, velho. Ai. Pelo menos os zumbis que estavam aqui, eles caíram tudo lá embaixo. Já nascido bastante zumbi aqui nesse prédio, né? Bom, então vamos, né? Vamos fazer o mesmo esquema de ontem. Bora. Nossa, até sobrou carne aqui dos zumbis. Ó, vamos fazer o seguinte então, pra ficar mais fácil, deixa eu abrir esse espaço aqui também. Se a gente precisar, a gente vai descendo e pegando eles aos poucos, beleza? Tá. Ó, a gente tem a galera zumbisada aqui, mano. Deixa eu tentar botar uma tocha aqui, beleza? Sou zumbiseira. Que pelo menos a gente consegue enxergar. Vai. Você ainda tem bala? Eu tenho. Cara, não tenho muito nada, deixa eu carregar aqui, peraí. Aí, agora eu tenho 30, vai. Você tem 30 só? Vai. Tá. Vamos pegar alguns aqui. Aí quando eles começarem a juntar muito, a gente abre. Calma, não gasta a munição agora não. Pega aquele bastão mesmo, vai, vai, vai. Tá. Aí quando a gente abrir, você começa a usar. Tá. Nossa, mas tem muito velho, não acaba, mano. Meu Deus do céu, mano. Não dá nem pra pegar, a gente juntou aqui ali. Tá, vem pra trás, vem pra trás, eu vou abrir. Vem pra trás, eu vou abrir. Vai. Tô pronto. Pode abrir? Pode. Vou abrir só um, vou abrir só um. Vai, Guga. Atira, 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 Guga. Atira, caraca. Ai, vai, tô atirando, cara. Ai, mano. Carrega, carrega. Desce, 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 desce. Ah, Maruteu, segura, velho. Vem, mano. Vem, 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 vem. Você também demora demais, velho. Caraca. Quando você ver que os zumbis estão chegando, já desce, velho. É, mas eu tava carregando. Vai, bora, 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 bora. Eu tava contando com você, mano. Tira na cabeça. Por isso que eu tava contando com você, velho. Caraca, tá descendo muitos. Acabou minhas flechas. Acabou minhas flechas. Ah, vai, 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 vai. Na paulada, mano. Na paulada, vai. Vai, 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 vai. Eles estão se dividindo por causa da gente. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Nossa, eu tô levando muito, tô levando muito. Calma, calma, calma. Vai pra trás, então. Recua, recua. Tô descendo, tô descendo. Boa, boa. Não, beleza. Eu acho que acabou. Ah, eu tô comendo aqui, mano. Pera aí. Beleza, vambora. Segura aí primeiro, velho. É, sim. Espera, espera. Tá, e você vem na frente também. Pra você me mostrar onde que tá o pé de pano. Que eu já tô ouvindo barulho de cavalo aqui. Eu quero saber se é verdade mesmo. Relaxa, cara. Relaxa. Vai, vai na frente. Vai na frente, me mostra onde ele tá. Tá, ó. Entra aí. É o pé de pano, ele tá aí, velho. Você não tá brincando, né? Entra aí, cara. O pé de pano tá aí. Pé de... Esse não é o pé de pano, Kuga. É um cavalo. E é o pé de pano, sim. Eu vou soltar ele, porque... Por que que esse cavalo tá preso aqui no meio de tanto de zumbi, velho? Tadinho, mano. É o pé de pano, cara. Não é o pé de pano. O pé de pano, ele é marrom. Com listras... Com pontos brancos, velho. Não é o pé de pano. É ele, sim. Você tá... Tadinho, você tava preso esse tempo aqui todo, velho. Desculpa, viu? Você não vai ficar mais na mão do Kuga. Não é o pé de pano, Kuga. É sim, cara. Você pediu o pé de pano. Eu tô falando pra você. Eu peguei o pé de pano. Não, aquele não é o pé de pano. É sim. Caraca, aqui é realmente muito alto. O horário até é meio esquisito. Eu falei. Kuga, você nem tente. Você nem tente, Kuga. Tentar o quê? Tentar o quê? Como que eu vou fazer? Você nem tente... Você sabe que eu tenho medo de altura, caramba. Kuga, para. Não vai. Não faz isso. Adeus, meu Deus. Não, 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 não. Ah, tem água ali embaixo. Caraca, cadê ele? Cadê ele? Ah, ele tá passando ali por baixo. Olha o zumbi seguindo ele. Ah, mano. Tá muito alto pra eu pular, velho. Olha o zumbi seguindo ele. Caraca, ele tá ferrado. Tá. Ah, tem uma escada ali que ele pode subir. Ah, mas eu vou... Ai, caraca. Beleza. Ah, consegui. Nossa, o tanto de zumbi que tem aqui seguindo a gente, velho. Sai, zumbizara, filhos da mãe. Ah, provavelmente a galera que sobrou da lua sangrenta. Caraca, tá subindo mais ainda, mano. Ah, sai daqui, zumbis. Boa. Ah, tem muitos aqui ainda. Vou fechar eles aqui embaixo, mano. Caraca, que desgraçado, mano. Eu vou atrás dele. Você não vai fugir de mim, velho. Você não... Beleza, aquele... Os zumbis não vão conseguir mais subir. Caraca, tem muitos zumbis. Ah, ele tá atirando, mano. Ele tá atirando. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, caraca? Cadê o Guga? Cadê ele? Eu só tô ouvindo o barulho do tiro dele. Cadê ele, velho? Eu só tô ouvindo ele atirando, mano. Nossa, aqui é muito esquisito. Tá cheio de terra aqui, velho. Ai, eu tenho que ficar com minha... Minha coisa de basquete na mão. Olha, ele pegou os zumbis aqui. Meu Deus do céu, cadê ele? Guga! Não foge de mim, velho! Esses zumbis desgraçados, mano. Me dão um minuto de paz, velho. Cadê ele, mano? Pelo amor de Deus. Vai, Guga. Cadê você, velho? Por que você tá fazendo isso de novo, mano? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, né? Agora você não tem mais como pular. Aquela água ali é muito rasa pra você conseguir pular. É, o que veremos. Guga, por que você mentiu pra mim, mano? A gente passou um dia e meio lá dentro daquele negócio, velho. Essa treta é muito mais complicada do que você pensa. O que você tá falando, mano? Ai, meu Deus do céu. Aquilo ali, então, era só uma emboscada mesmo, pra ver se você conseguia se livrar de mim, né? É. E aparentemente você é tão chato. Ai, que vontade de dar um cascudo e você cair lá embaixo. Eu vou te dar um cascudo e você vai cair lá embaixo. Ai! Me dá um cascudo e você vai cair lá embaixo. Ah, beleza. Ele caiu na água, filho da mãe. Acho que eu caí atrás dele. Vai, filho. Levanta aí. Sobe aí. Agora você vai me levar de verdade aonde que é o lugar do pé de bando, onde é que ele tá. Você falou que ele tá com algum chefe seu, né? Caraca, mano. Isso é muito chato, cara. Isso é muito chato. Ah, mas eu não vou desistir até eu não conseguir meu cavalinho de volta. Tá bom, tá bom, tá bom. Você vai me levar pra lá, então, agora. Aquele lá não era. Não era ele, tá? Aquele lá não era ele. Ele tá mais pra lá. Tá, vamos. O dia tá acabando. Mas isso daí só foi pra você ver como é que é o ninho da parada. Esse prédio que a gente subiu de zumbi não é nada comparado à base dele. Nada. Então se prepara. Tá. Só foi um teste. Tá, vamos embora. Vamos embora, Guga. E é bom você ter comida, hein? Porque vai precisar. É longe demais assim? É. Tá. É muito quente. Só vamos. São oito dias de sol e cinco noites frias. Caraca, que lugar terrível é esse, velho. Mas tá bom. A gente vai dar um jeito de chegar até lá. A gente vai parando no caminho e fazendo acampamentos. É nóis.